Abertura 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 Se não, a corra de casa, se desce meio-patrão, se não, o que se encherá, só o que se encherá, só o que se encherá, só o que se encherá. Se não, a corra de casa, se encherá, só o que 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 se encherá, só Com o pão, vindo mais do que o que está em casa Para o pão, serve mais, é de uma cigarra Com o pão, vindo mais do que o que está em casa Para o pão, serve mais, é de uma cigarra Com o pão, vindo mais do que o que está em casa Para o pão, vindo mais do que o que está em casa Para o pão, vindo mais do que o que está em casa Para o pão, serve mais, é de uma cigarra Vamos ao longo de número um, o que você está em casa Vem, 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 vem